Boa tarde a todos. Nós estamos no seminário do Núcleo de Estudos Judaicos da UFMG e hoje eu tenho alegria e a honra de trazer a vocês todos presentes nesse seminário, inscritos nesse seminário, a professora Cláudia Mauro e desde já eu vou agradecê-la, mas gostaria de dar alguns pequenos avisos. Primeiro eu gostaria de pedir a todos que coloquem sem som, por favor, para ajudar a nossa comunicação. O Teams não é lá de grande confiança, eu agradeço. Também gostaria de cumprimentar a todos, agradecendo a inscrição, o interesse pelo tema. O Núcleo de Estudos Judaicos oferece cursos, seminários e outros eventos abertos à comunidade da UFMG e fora da UFMG. Então são todos muito bem-vindos a sempre fazer uma visitinha no site do Núcleo de Estudos Judaicos. Para nós vai ser uma honra se todos vocês de vez em quando aparecerem nos nossos eventos. Esse seminário, eu preciso dizer que ele ocorre porque a professora Cláudia Mauro foi convidada pela professora Kenia Pereira para falar no Laboratório de Estudos Judaicos na Universidade Federal de Uberlândia. E na ocasião, tanto eu quanto alguns dos meus pesquisadores, muito interessados no tema do Primo Leve, não puderam participar e não pudemos participar. E aí, então, surgiu a ideia de eu convidá-la para falar aqui no Núcleo de Estudos Judaicos. Porque, em primeiro lugar, é um tema muito caro, então, mesmo que ela faça o mesmo seminário, para as mesmas pessoas será diferente, não é? É assim o que nós aprendemos com a literatura. E, em segundo lugar, porque o Primo Leve é um autor, como está no título desse seminário, foi de ontem, é de hoje e será para o futuro. É um escritor excepcional em todos os sentidos e eu tenho certeza que esse seminário ficará na história de todos nós, né? Nós, como pesquisadores, como leitores, o Primo Leve tem um lugar reservado no clássico dos clássicos, não é? Além de ser um escritor fundamental para os nossos dias e para o futuro, ele é um escritor um talento inquestionável, não é? Então, eu agradeço muito à professora Cláudia Mauro pela disponibilidade, pela gentileza de estar aqui conosco e de nos oferecer, essa tarde, esse seminário no Núcleo de Estudos Judaicos da UFMG. A título de apresentação, eu gostaria de dizer que a professora Cláudia Mauro é graduada em Letras, com duplo diploma de inglês e italiano, ela é mestre em Letras pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho e doutora em Letras pela USP. E ela possui vários pós-doutorados, acho que eu contei uns seis, pela Universidade de Eglistura e Firenze e atualmente ela é professora da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, a UNESP. Ela é autora de vários artigos, capítulos de livros e do livro A Figuração da Personagem na Literatura Europeia de Língua Italiana, Francesa, Alemã e Inglesa. De 2011 a 2013, ela desenvolveu o projeto de pesquisa Primo Leve, o Sobrevivente de Auschwitz, escritor de ficção. Atualmente ela trabalha no projeto O Fantástico na Literatura Italiana. A professora Mauro, é um grande prazer recebê-la no NEG, a senhora está com a palavra. Então eu gostaria só de confirmar se todos estão me vendo e ouvindo, porque é a primeira vez que eu uso o Teams, então eu estou meio insegura. Mas eu gostaria então de começar agradecendo muito a professora Lisley pelas palavras de apresentação, pelo convite, começando lá pela minha participação no LEG há uns dias atrás, com a convite da professora Kenia e agora aqui no NEG a convite da professora Lisley. Eu gostaria de dizer que eu não tenho, a gente vai falar muito hoje da falta de palavras, da dificuldade de encontrar palavras, então eu não tenho palavras para agradecer realmente por esse convite, pela confiança no meu trabalho, por poder apresentar algumas questões, nem uma novidade, mas questões para a gente pensar juntos, para que a gente possa discutir e pensar aqui juntos, todos nós. Então eu só queria dizer que há muitos anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com o Primo Leve, com essa questão da Shoah, eu vou falar um pouquinho disso na minha fala, há muitos anos eu nem sabia o que era, eu nem sabia do que se tratava direito, eu comecei a pesquisar quem trabalhava com isso no Brasil e os três primeiros nomes que me apareceram foram da professora Lisley, da professora Nancy Rosenkahn e da professora Berta Waldman, e depois o Seligman e depois, e aí eu fui encontrando essas pessoas, fui vendo as pessoas que isso há muitos anos atrás, então hoje estar aqui junto com a professora Lisley, que era um nome lá atrás para mim, eu fico muito lisonjeada, muito feliz de estar realmente falando aqui hoje. Então nós vamos, a proposta da nossa conversa, eu repito, é uma conversa, a proposta é que a gente possa falar sobre isso, essa questão da importância da leitura de Primo Leve, obviamente quando nós falamos para nós pesquisadores na academia, nós não vamos nem discutir a importância de Primo Leve, nós não vamos ficar tentando mostrar que ele é importante, porque nós sabemos disso aqui, nós que trabalhamos com isso, que pesquisamos o tema, ou que estamos na academia, mas a importância a que eu me refiro é essa importância de convidar pessoas a lerem Primo Leve, propiciar a leitura de Primo Leve, apresentar Primo Leve para as pessoas que não estão na academia ou que não necessariamente trabalham com isso. Então é para esse público que eu fico pensando a importância de apresentar Primo Leve, de então incentivar, oferecer essa leitura até lá nos meninos do ensino médio, oferecer essa leitura, qual a importância disso, será que é importante? Então são essas conversas que a gente, a proposta que hoje eu ofereço aqui. Então agradeço mais uma vez a professora Lisley pelo convite, agradeço a todos os presentes aqui, se alguns daqui estavam lá em Uberlândia, vão perceber que a gente vai repetir coisas, mas eu acho que, de novo, é sempre uma possibilidade de diálogo, é sempre, enfim, para a gente iniciar uma conversa, né? Então com todos esses agradecimentos eu dou início aqui. Posso começar a compartilhar, Lisley? Então deixa eu ver, acho que eu tenho que vir aqui nesse, vocês vão me dizendo se as coisas vão aparecendo aqui. Posso ter isto? E agora eu acho que eu tenho que fazer isso, será? Vamos ver. Vocês me veem ou não? Eu sempre tenho que chamar alguém. Porque ele me pede a tela, né? Então deixa eu ver se eu colocar aqui. Sim, abriu. Ótimo. Então agora eu vou colocar aqui em formato apresentação. E vamos ver se dá. Eu estou até com a boca seca, porque eu sou uma pessoa que tenho muito medo, muito medo da tecnologia. Bom. Então, a minha conversa hoje aqui com vocês começa assim, né? Ler Primo Leve hoje, né? Então Primo Leve ontem, hoje sempre, essa é a nossa questão. Qual a relevância de se ler Primo Leve nos dias de hoje? E eu começo ali embaixo com pensem bem, considerem, reflitam, que nada mais é do que um ricamo, como se diz em italiano, né? Que é uma referência à poesia inicial de isto um homem, né? Então pensem, analisem, observem, considerem, né? Então vamos considerar, vamos pensar, vamos analisar a respeito dessa relevância, a respeito dessa importância. Então eu peço a licença para, em dois minutos, me apresentar dizendo onde tudo começou, né? Então, de que ponto eu olho, de que lugar eu olho para Primo Leve, para a narrativa de Primo Leve, para o testemunho de Primo Leve ou para a ficção, depois produzida por Primo Leve. Então eu sou professora de literatura italiana e é deste ponto que eu olho para Primo Leve. Então eu não tenho, pessoalmente, eu acho importante colocar isso aqui, nenhuma relação direta com relação pessoal, relação familiar com a cultura judaica. A minha relação é de pesquisadora, relação externa. Acho importante pontuar, porque é quase como um pedido de licença, né? Eu peço licença para entrar nesse universo, né? Então tudo começou com esse livro, Sequestro é o Nuomo, né? Então eu ganhei esse livro de 1990, que a câmera, eu não apreço para vocês na câmera, mas depois eu posso mostrar o volume, está aqui do meu lado. Então eu ganhei esse livro, começando com o doutorado na USP, a respeito de personagem feminina, não tinha nada com isso, e eu ganhei esse livro, não me lembro nem por que ele me deu exatamente este livro, né? E eu não sabia nem do que se tratava, eu não tinha informações a respeito disso. Coloquei na cabeceira da cama e comecei a ler todo dia à noite um pouquinho, conforme essa leitura caminhou. Eu disse para o meu marido, falei, eu encontrei a pesquisa que eu quero fazer na minha vida. Eu estava começando o doutorado, dei conta desse doutorado, muito a mala pena, fui ali, enfim, liquidando esse doutorado, porque o que eu queria mesmo era trabalhar com essas coisas. Então isso começou lá em 98, por uma leitura casual, e eu acabei me encontrando com o tema que eu gostaria de investigar, enfim, sempre. E é difícil a gente encontrar o tema da vida, mas eu dizia isso lá atrás. Aí eu fui, depois que defendi o doutorado, aí depois acabei sendo contratada na Unesp, anos depois, como professora substituta e depois professora efetiva, né? E aí então eu resolvi propor um trabalho nesta linha. Finalmente chegou a hora, eu já tinha terminado o doutorado, eu tinha que fazer uma proposta de pesquisa e fiz então. Então eu me propus a estudar obras da literatura italiana que de alguma maneira tratam de temas relacionados a schwa. Eu nem sabia muito bem o que eu ia encontrar pela frente, né? Eu fiz um projeto, assim, um projeto realmente desejando fazer, mas não sabia muito bem o que eu ia encontrar, né? Então eu queria estudar a memorialística della schwa, né? Eu coloco aqui o termo em italiano, né? E então eu dividi essa minha proposta em três pontos, né? O primeiro ponto, as obras produzidas, escritas por sobreviventes de Auschwitz, né? Então estaríamos aqui diante do testemunho da schwa, né? Por não sobreviventes, mas escritores que ainda, de alguma forma, estavam ligados ao momento histórico, né? Então uma ficção escrita, pelo que eu chamei, coloco em aspas, os filhos de Auschwitz, né? Os descendentes diretos desses sobreviventes. E por fim, a ficção, né? Eu coloco a palavra distanciada porque no sentido de que não necessariamente são escritores que estão ligados a essa cultura, né? Mas é que abordam, de alguma forma, essa temática. Então essa ficção escrita pelos, de novo, eu nomeei assim, netos de Auschwitz, né? Então aqueles que falam de Auschwitz através de uma memória coletiva e não da memória pessoal, da memória familiar, desse envolvimento pessoal. Então assim eu distribuí essa pesquisa num primeiro momento e depois eu coloco aqui as minhas descobertas, né? Porque eu coloco descobertas porque eu não sabia realmente o que eu ia encontrar pela frente. Então a palavra certa pra mim naquele momento é descobertas mesmo, né? Então porque pra mim foi um mundo que eu descobri, né? Eu achei que ia chegar na biblioteca de Florença, onde eu comecei as minhas... Onde eu comecei praticamente a desenvolver essas pesquisas. E eu ia encontrar ali, primo leve, mais alguém, né? Eu imaginava, né? Eu não sabia o tamanho daquilo que eu tinha pela frente, né? E então pra mim realmente isso constituiu uma grande descoberta, né? Então eu fui na mala levando o primo leve, né? Porque eu levei daqui. Encontrei lá Edith Brook, que é uma grande... É uma sobrevivente de Auschwitz e uma grande escritora. Ela acabou de ganhar na Itália, acho que há duas semanas atrás, o prêmio estrega. Eu estou com ela aqui na minha mesa, porque a minha intenção é dar continuidade às pesquisas que eu fiz a respeito da narrativa de Brook, né? Então ela é uma escritora nesse momento que está aqui na minha mesa, ao alcance da minha mão, porque eu quero continuar trabalhando com ela nesse momento, né? Então descobri essas obras dela naquela época. Ela escreveu muito mais, é uma escritora que produz muito, né? Ela é húngara, sobrevivente, foi para Auschwitz aos 13 anos, sobreviveu junto com a irmã, somente ela e a irmã. E hoje ela tem 90 anos e continua escrevendo muito. Então é o meu material de pesquisa agora. Depois trabalhei também com Giorgio Bassani, que é um escritor conhecido pelo Jardim dos Fins e Contini, mas eu nunca tinha lido Giorgio Bassani com esse olhar, né? Observando essa memória da Shoah nas obras de Bassani. Então isso para mim foi também uma grande descoberta. Encontrei Liana Milu, uma sobrevivente também de Auschwitz, que tem esse livro maravilhoso, caríssimo, a Primo Leve, chamado Il Fumo de Birkenau, A Fumaça de Birkenau. Depois encontrei Juliana Tedeschi, também uma sobrevivente, tinha um ponto sul-la-terra, uma dona nel lager de Birkenau. Theo Dulce, Boris Paor, Nedofiano, Shlomo Venetia, existe uma tradução desse livro, Sander Comando Auschwitz, para português. Então foram coisas, e aqui na ficção, a Finati, Maureen Zieg, Dacia Maraini, R.T. Luca, Luchi Dermo e Helga Schneider. Então foram coisas que eu fui descobrindo na biblioteca, né? Fussando e descobrindo, e foi me dando um prazer muito grande fazer isso, né? Então, aí eu, feita essa, de novo, essa introdução a respeito do meu contato com toda essa, com todo esse mundo, repito, o meu contato é de uma pesquisadora de literatura italiana. Então, eu peço licença mesmo para entrar nesse universo aqui com vocês. Bom, então a pergunta que se faz é por que ler, né? Por que Primo Leve fala, afinal de contas, conosco ainda hoje, né? Por que nós encontramos, então, mesmo se tratando de um evento datado, pontual, específico, né? Ainda suscita interesse e identificação no leitor. É isso que nós vamos observar e discutir aqui hoje, né? Por que eu ofereço essa leitura para o jovem lá da escola média, e ele se identifica muitas vezes, ele tem interesse por isso, ele acaba buscando outras coisas por meio da leitura de Primo Leve. Eu posso dizer, eu tenho hoje uma menina do ensino médio que faz uma pesquisa, PIBIC, ensino médio comigo, é justamente no sequestro, é um homem, né? Isso é um homem, né? Então, ela se interessou por isso e trabalha com isso hoje, né? Então, eu cito aqui o crítico italiano Hélio Gioanola, que diz, se é verdade que foi Auschwitz a fazer de Primo Leve um escritor, também é verdade que foi o escritor a fazer de Auschwitz um evento para sempre memorável. Então, Primo Leve, como todos vocês devem saber, era um químico, né? Ele não exercia a atividade de escritor, ele não tinha esse hábito da escritura, como nós entendemos aqui, né? Então, depois da experiência traumática, é que ele, então, foi escrever, né? Foi se dedicar à escritura. Então, foi Auschwitz a fazer de Primo Leve um escritor e, através dessa escritura, Primo Leve fez de Auschwitz um evento memorável, né? Então, em mão dupla, né? Esse caminho. Eu chamo aqui, também peço licença a vocês, eu vou convocar aqui na minha fala alguns nomes do âmbito cultural italiano, que é aquilo que eu tenho ao alcance da mão, né? Aquilo que me é mais familiar e mais caro. Então, eu chamo aqui, nesse momento, o Humberto Eco e eu me permito falar desse trecho. Esse trecho correu pela internet, vocês devem até ter visto essa fala de Humberto Eco, e isso correu bastante pela internet, mas, para mim, nesse momento, me interessa muito. Então, ele diz assim, Então, Humberto Eco está falando pra gente da leitura. E eu chamo atenção pra esse verbo aqui, tchera. Em italiano, esse tchera é estava lá, estava presente, né? Nesse contexto aqui. Então, quem não lê, quando chegar aos 70 anos, vai ter vivido uma vida só, a própria. Mas quem lê, terá vivido 5 mil anos, né? E aí, ele ilustra o que significará ter vivido 5 mil anos, né? Ele estava lá quando Caim matou Abel. Ele estava lá, olha a importância desse tchera, né? O leitor estava lá quando Renzo esposou Lugia. Renzo e Lugia constituem aí o par amoroso do romance de Alessandro Manzoni, né? O romance, o primeiro romance da literatura italiana. Então, ele estava lá, esse leitor, quando Renzo se casou com Lugia. Ele estava lá quando Giacomo Leopardi, grande poeta, admirava o infinito, né? Então, o leitor está. Eu chamo atenção para esse verbo estar presente. Então, para Humberto Eco, a leitura leva, transporta esse leitor. Então, através da leitura, o leitor está presente na narrativa, né? Ele é transportado. Então, eu chamo atenção aqui para que lugar, nesse caso, nós somos transportados, né? Para que lugar, então, Primo Leve nos transporta, né? Então, eu cito aqui a lei da Asman, quando ela diz o nome de Auschwitz tornou-se, ao longo do tempo, uma abreviação com que se designa a máquina nazista de aniquilação em massa de judeus e outras vítimas excluídas e indefesas. Então, essa abreviação, a Auschwitz fala por, quando se diz Auschwitz, se quer dizer o todo, né? Então, aqui, muitas vezes, eu vou falar a Auschwitz querendo dizer, né? Todo, esse todo, né? Então, a Auschwitz se tornou uma abreviação, uma sigla desse momento, dessa máquina de aniquilação, né? E aí, cito também Jonathan Weber, que diz, não é um museu, Auschwitz não é um museu, mesmo que no primeiro momento pareça ser, não é um cemitério, mesmo que apresente requisitos substanciais para sê-lo, não é um local turístico, mesmo que com frequência seja tomado por um turbilhão de visitantes. Auschwitz é tudo isso em uma coisa só. Não temos, em nosso idioma, uma categoria com a qual possamos expressar que tipo de local é Auschwitz. Então, é para esse local que Primo Levy nos transporta, né? Então, eu posso dizer que o leitor tchera quando o trem chegou, tchera quando a sala grande, enorme, todos com sede, a água pingando e não se podia beber. Tchera no momento da tusquia, tchera no momento da tatuagem. Então, Primo Levy nos transporta, nos transporta para esse lugar, esse lugar que é uma negação porque não se encontra a palavra justa, né? Nós vamos falar da palavra justa, né? Então, Auschwitz não é nada disso e, ao mesmo tempo, é tudo isso, né? Então, é para esse lugar que Primo Levy nos transporta. Chamo aqui também Ítalo Calvino quando fala dos clássicos. A professora Lisley disse lá no começo da fala dela, Primo Levy é um clássico, né? Então, Ítalo Calvino fala dos clássicos. Então, os clássicos são livros que exercem uma influência particular quando se impõem como inesquecíveis, né? Será que Primo Levy nos exerce essa influência particular e se impõe para nós como inesquecível? Então, é por isso essa leitura de Primo Levy que se faz necessária, né? E também quando se ocultam nas dobras da memória. Toda releitura de um clássico é uma leitura de descoberta como a primeira. Então, Primo Levy merece releituras, né? Então, leituras e releituras. A cada releitura, descobertas vão aparecendo ali, né? E um clássico é um livro que nunca terminou de dizer aquilo que tinha para dizer. Então, Primo Levy diz para nós a cada leitura, né? A cada leitura diz e a cada leitura acrescenta no seu dizer, né? Então, chamando aqui um dos motivos pelo qual a gente vai discutir aqui, então, por que Primo Levy fala conosco hoje, né? Por esse transporte, a gente começa falando, né? Por esse transporte, por esse entrarem, né? Por esse o leitor pode dizer que tchera nesse momento, né? E por quê? Pelos motivos que se lê um clássico, né? A descoberta em cada releitura, nunca terminar de dizer aquilo que tem para dizer. Ter sempre algo novo. Um papel de representante, de voz, né? Então, nesse momento, através da leitura, nós nos deparamos com um representante, com uma voz que nos fala. Passa através da sua narrativa, do individual ao coletivo e ao universal. Eu coloquei essa trajetória porque individual, porque é a história a partir da sua experiência individual. O coletivo, porque ele fala por todos os que estiveram lá e não puderam voltar. Não é isso, não é essa a proposta dele, né? Falar por quem não voltou, né? Então, fala por esse coletivo, mesmo no sequestro no homo, quando ele diz as nossas mulheres, as nossas crianças, os nossos pais. Ele foi sozinho para o Auschwitz, nós sabemos disso, né? Mas ele fala sempre por esse coletivo. Tanto por quem experienciou esse momento com ele, tanto por aqueles que não voltaram e não tiveram essa voz. E ao universal, porque fala para nós, né? E fala para nós, porque ultrapassa a cerca elétrica de Auschwitz, né? Ele fala conosco, porque o sentimento da dor e da opressão são universais. Então, a gente pode pensar em dores e opressões diversas. Os escravos, os índios, as ditaduras e totalitarismos, né? Então, essas dores são universais. Então, ele fala de um individual, fala de um coletivo e fala também de um universal, né? Eu coloquei entre parênteses, lembrar da flor na foto em Auschwitz, porque esse é um fato, um momento que me fez pensar muito nesse individual e nesse coletivo. Quando eu fui, só vou contar rapidamente para vocês, quando fui visitar a Auschwitz, eu pensava sempre nesse coletivo, né? Então, aquilo falando por todos aqueles, me mostrando todo aquele coletivo que tinha passado por ali. E num determinado momento, visitando ali o bloco 11, bloco 10, eu tinha aquele muro onde eram executados, né? No muro das execuções, eu estava muito emocionada com aquilo tudo e eu entrei em um bloco ali, do lado ali, onde havia retratos dos prisioneiros ali, dos deportados, né? Naquele corredor imenso, paredes de um lado e de outro com os retratos, com aquele uniforme listrado, com os números embaixo, os nomes. Então, aquela parede de retratos ali. Então, aquilo para mim era o coletivo, né? Para mim era aquele coletivo daquele momento, daquela experiência. E andando naquele corredor, de repente eu me deparei com uma das fotos, com uma flor, uma flor natural, cor lida, uma flor colocadinha naquela foto. E nesse momento, eu me lembro que eu fiquei pensando muito nesse individual. Quer dizer, aquela foto que fazia parte daquele coletivo, para alguém ela era individual, para uma família ela era individual, né? Então, eu fiquei muito emocionada e me lembro bem com essa experiência. Então, nisso eu comecei a associar essa trajetória de Primo Leve, né? Do individual ao coletivo e depois ao universal, passando para nós aqui, né? Então, Primo Leve fala das consequências da intolerância. Eu acho que é o tema ali, a intolerância é a palavra forte, né? Essas consequências da intolerância, que pode ser de qualquer tipo, por isso que fala conosco, né? Essa intolerância levada ao extremo, né? E aí eu dou sempre o exemplo para os meus alunos, saindo da literatura da Shoah especificamente, pensando na ficção. Então, por exemplo, no nome da Rosa, do Humberto Eco, a gente tem essa intolerância, né? Esse fogo representando essa intolerância. Então, quando aquela biblioteca enorme, para quem chegou a ler o livro ou para quem viu o filme, aquela biblioteca pegando fogo, né? Esse holocausto do conhecimento humano foi fruto de todo um processo de intolerância levada ao extremo, né? Então, esse é o tema, a intolerância é talvez o fio condutor, né? De tudo isso. Cito aqui também Ruth Klieger. Todos que vivem nos países ocidentais depois de Auschwitz, tem Auschwitz em sua história. Então, não há como não levar isso em consideração e não pensar em Auschwitz. Primo Leve já diz, né? Como um buraco negro da nossa história, né? Então, pensando nessa atualidade de Primo Leve, né? Nós temos hoje os nossos dias de pandemia, nós temos o nosso isolamento, que obviamente não é de jeito nenhum a mesma coisa, mas nós vivemos um momento de isolamento e das implicações desse isolamento, né? Desse isolamento necessário, desse nosso confinamento. E a gente tem hoje em dia casos de depressão, de ansiedade, de violência doméstica, de feminicídio, de infanticídio e etc. Não estou de maneira nenhuma comparando, colocando em pé de igualdade, né? Mas todo homem submetido a um isolamento forçado, ainda que no nosso caso seja necessário, né? A gente tem essas implicações aí, porque o homem foi feito para estar em liberdade, enfim, né? Então, aí eu vou citar o Primo Leve lá, no Sequestro e o Novo, né? Quando ele diz que tudo isso representa uma notável experiência biológica e social. Fechem-se entre cercas de arame farpado milhares de indivíduos diferentes quanto à idade, condição, origem, língua, cultura e hábitos. E ali, submetam-nos a uma rotina constante, controlada, idêntica para todos e aquém de todas as necessidades. Nenhum pesquisador poderia estabelecer um sistema mais rígido para verificar, e aqui estamos nós, o que é congênito e o que é adquirido no comportamento do animal-homem frente à luta pela vida. Quanto a isso, pode-se chegar apenas a uma conclusão. Frente à pressão da necessidade e do sofrimento físico, muitos hábitos, muitos instintos sociais são reduzidos ao silêncio. Então, o que somos nós quando submetidos a essa pressão, né? Então, há essa pressão de ficarmos fechados, de não podemos sair, de não podemos visitar famílias, de não podemos conversar, visitar amigos, sair e etc. Então, a gente já não sabe mais o que é congênito e o que é adquirido. Essa violência que acaba nascendo daqui, ela é congênita ou ela é adquirida? Então, é preciso pensar nesse nosso posicionamento, né? Isso, para mim, é muito atual, né? Primo leve e ilumina, então, a nossa percepção do indizível. Enfrenta as limitações da linguagem humana diante do excesso, né? E aqui, eu falo em excesso, né? Essa experiência excessiva. No caso dele, o mal excessivo, esse excesso representado pelo mal, né? E ele ilumina para nós essa percepção do indizível, da incapacidade de dizer, de encontrar palavras, né? Limitação da linguagem humana, não é? Quando eu digo fome, eu não estou dizendo a fome que eu sentia. Eu não consigo, eu não tenho uma palavra que me dê essa especificidade, né? E aí, eu vou citar, vou chamar aqui Dante Alighieri, não podia deixar de dizer, né? Que no paraíso diz, vejam, no paraíso, no primeiro canto do paraíso, ele diz que aquilo que ele está vendo ali, que ele, né, agora, naquele momento, tendo saído do inferno, tendo passado pelo purgatório e entrando no paraíso, era tão excessivo, né? E aqui o excessivo, obviamente, tem um caráter positivo, né? Mas era tão excessivo que trazumanar, significar perverba, não se poria, que ele não conseguia significar perverba, ele não conseguia transportar para palavras sem trazumanar, sem ultrapassar o humano. O humano não era suficiente, né? Então, o humano, de novo, as limitações, né? Com o que ele tinha de humano, o conhecimento humano, a experiência humana não era suficiente, a linguagem humana não era suficiente, e então era preciso trazumanar para poder significar perverba, né? Para poder transportar em palavras, né? E, de novo, aqui no paraíso, então, esse excesso com caráter positivo, né? E, finalmente, no canto 33 do paraíso, né? O ponto mais alto da impossibilidade de dizer, né? Da impossibilidade de dizer uma coisa maravilhosa, que é a visão de Deus, né? Então, a impossibilidade de dizer, né? Desse excesso, esse excesso que transcende, então, que ultrapassa a capacidade humana, né? Então, a necessidade de dizer e a insuficiência do dizer, que é sempre o dilema do primo leve e das testemunhas, né? Eu preciso dizer, mas nunca consigo dizer o suficiente, né? Ou nunca consigo expressar de maneira suficiente. E aí, Dante vai dizer lá pra gente, Da coincinante, il miovedere fumaggio, que il parlar mostra, que a tal vista cede, e cede la memoria tantor trágio. Tradução do Haroldo de Campos, desde esse instante, o verme foi demais. Olha o excesso aí, né? Calou-me a fala, não podia falar, que a tal vista expira, como expira a memória, nesse mais, né? Então, esse mais, aqui nesse momento, pra Dante, que é uma coisa positiva, mas ele pode ser visto também um mais do ponto de vista negativo. Então, a linguagem humana é limitada, tanto pra expressar o excesso do ponto de vista positivo, quanto o excesso do ponto de vista negativo, né? Então, tanto pra expressar o excesso do paraíso, como pra expressar o excesso do inferno, se a gente quiser pensar por aí. Não podemos deixar de falar em Primo Leve, sem chamar as duas figuras emblemáticas da narrativa, né? Piccolo e Urbinec, ouvidos e voz na narrativa de Primo Leve. Piccolo é o rapaz, se vocês bem se lembram, é o rapaz do Canto de Ulisses, pra qual Primo Leve vai dar uma lição de italiano, vai ensinar italiano, e pra isso utiliza o Canto de Ulisses, da Divina Comédia. E Urbinec é o menino da trégua, né? Acho que do segundo capítulo da trégua, é um menino sem fala, né? É um menino nascido em Auschwitz e que não podia falar, e a voz muda, né? E essa voz só se realiza, essa voz só se concretiza através do testemunho de Leve, através da fala de Leve. É Leve, Urbinec morreu mudo, a palavra de Urbinec morreu com ele, né? Então, hoje, a palavra de Urbinec existe pela narrativa de Primo Leve, né? Pelo testemunho dele. Então, Piccolo, representando esse ouvido, porque ele ouve a grande poesia, ele ouve essa, entre aspas, aula de Primo Leve, ele oferece os ouvidos, né? E Urbinec oferece a voz, ainda que muda, mas Primo Leve assume essa voz de Urbinec, né? E tudo que a testemunha precisa é falar e ser ouvido, né? Precisa de ouvidos disponíveis para a sua voz, né? Então, aqui, Jean-Marie Gagnébain diz o seguinte, se a escuta torna-se parte da prática do testemunho e da sua realização efetiva, será necessário ampliar o conceito, né? E aqui nós vamos mostrar uma fala da Jean-Marie Gagnébain, né? Então, a escuta como parte do testemunho. O testemunho pressupõe falar e ser ouvido. É preciso que esse caminho seja completado, né? Eu preciso falar, mas eu preciso ter quem me ouça. É o grande pesadelo de Primo Leve lá no sequestrônomo. Quando sonha com a irmã, né? Sonha que volta para casa, está contando para a irmã, fazendo a sua narrativa, contando a sua experiência, e a irmã sai sem dar ouvidos a ele, né? Sem oferecer o seu ouvido. Então, Gagnébain diz o seguinte, testemunha também seria aquele que não vai embora, que consegue ouvir a narração insuportável do outro, e que aceita que suas palavras levem adiante, como num revezamento, a história do outro. Não por culpabilidade ou por compaixão, mas porque somente a transmissão simbólica, assumida, apesar e por causa do sofrimento indizível, somente essa retomada reflexiva do passado, pode nos ajudar a não repeti-lo infinitamente, mas também a ousar esboçar uma outra história, a inventar o presente, né? A ressignificar essa, enfim, a oferecer os nossos ouvidos e oferecer a nossa compreensão. Então, não basta dizer que a literatura de testemunho, por exemplo, ela tem o principal objetivo de fazer com que não se repita. isso para mim não é suficiente, né? É mais do que fazer. Obviamente sim, obviamente tem esse objetivo, mas mais do que isso, ela nos ajuda a esboçar uma outra história, a inventar o presente, a ressignificar as coisas, e por isso que nos diz tanto. Então, nós somos aquele que não vai embora. Ganheban disse, é preciso, a testemunha é aquela que não vai embora, que consegue ouvir. Então, nós somos esse que não vai embora quando lemos Primo Leve, né? E que se esforça para compreender. Então, nós somos pícolo. Com o nosso esforço de compreensão, atendemos ao pedido de Leve. Qual é o pedido de Leve? Volto lá no canto de Ulisses, de Sequestro e o Novo. Como ele é bom? Compreendeu que está me ajudando. Então, me ouvindo, ele está me ajudando, né? Dando atenção ao que eu digo, ele está me ajudando. Tentando entender o que eu digo, ele está me ajudando. Ou talvez seja algo mais. Talvez, apesar da tradução pobre e do comentário banal e apressado que ele faz do canto de Ulisses, de Dante Ligueri, talvez pícolo tenha recebido a mensagem, percebido que se refere a ele também. Refere-se a todos os homens que sofrem, especialmente a nós. A nós dois. Nós que ousamos discutir sobre essas coisas, enquanto levamos nos ombros as alças do rancho, né? Então, ele está me ajudando. E talvez ele tenha compreendido, né? Se refere a nós. O que se refere a nós? Essa grande poesia. Aquilo que o homem produziu de bom, de conhecimento humano, né? E ele pega para ajudar o piccolo a aprender italiano como instrumento didático. Simplesmente o maior poeta, talvez, um dos maiores poetas, né? Do planeta, vamos dizer assim, né? Então, ele pega o grande poeta. Ele poderia ter pego aqui um texto de uma história infantil. Ele poderia ter pego uma história do... Uma história do... Enfim, popular. Mas ele não escolheu isso. Ele escolheu a maior poesia. O maior poema. E talvez ele tenha recebido a mensagem. Porque isso se refere a todos nós, né? Isso se refere a esse momento. Isso se refere a todos nós que ousamos discutir sobre essas coisas. E aí ele continua. Vamos começar agora mesmo. Lá no canto de Ulisses, no capítulo. Qualquer coisa serve. O importante é não perder tempo. Não desperdiçarmos essa hora. E esse desejo de não perder tempo. A urgência. É urgente falar. É urgente ser ouvido. É urgente ser compreendido. O canto de Ulisses. Quem sabe como e por que veio minha memória. Mas não temos tempo para escolher. Essa hora já não é mais uma hora. Se Jean é inteligente, vai compreender. Jean é o pículo. Então, vejam esse se. Se Jean é inteligente, ele vai compreender. Se ele for um homem, ele vai compreender. O livro todo caminha nesse fio condutor de é isto um homem. Eu chamo a atenção para a tradução para o português, né? Então, o português traduz é isso um homem e põe um ponto de interrogação. Em italiano, esse ponto de interrogação não existe. Em italiano, o título do livro é Se questo è un uomo. Sem ponto de interrogação. E esse se do título pressupõe uma outra coisa anterior. Então, esse vejam se question é un uomo. Observem se question é un uomo. Analisem se question é un uomo. Então, tem a ver com a poesia inicial, com esse xema do início. Então, se Jean é inteligente, se Jean é um homem do ponto de vista do conhecimento, ele vai compreender. Se ele for humano, ele vai compreender. Porque isso diz respeito ao humano. Seguro no pículo. É absolutamente necessário e urgente que escute, que compreenda. Então, vejam, absolutamente necessário e urgente. Aqui, antes, ele disse que não podemos perder tempo. Então, essa urgência, esse pedido, eu preciso que você compreenda. Eu preciso que você complete essa trajetória do falar e ser ouvido e ser compreendido. Então, é absolutamente necessário e urgente que escuta e que compreenda o que significa esse come altrui piacue. O canto de Dante Alighieri, o canto 26 do inferno, que é o canto de Ulisses, termina assim. Ulisses naufraga com a sua embarcação e os seus homens e ele diz que isso aconteceu. Come altrui piacue. Isso significa como foi o desejo de alguém, como foi o desejo de uma força maior, né? Então, lá na Divina Comédia, ele vai discutir como foi a vontade de Deus, esse Deus cristão que Ulisses não conhecia. Enfim, ele faz uma série de discussões lá. E aqui, quem será essa força maior que determina tudo isso, né? Que determina que o nosso navio afunde, que determina o nosso naufrágio, né? E ele vai fazendo toda uma consideração. E é absolutamente necessário que Piccolo compreenda. Antes que seja tarde demais. Amanhã, ou ele ou eu, podemos estar mortos ou não nos rever nunca mais. Devo falar-lhe, explicar-lhe algo grandioso que acabo de ver agora mesmo, na intuição de um instante. Talvez o porquê do nosso destino, do nosso estar aqui. Quer dizer, eu nessa intuição de um instante, talvez tenha compreendido quem é esse altrui, né? Quem é esse outro, essa força que está além de nós. E eu preciso que ele entenda também. Então, no texto de Primo Levy, Dante representa o fio condutor que percorre a narrativa do início ao fim. A viagem de Levy, outrora na realidade e agora na escritura, é acompanhada por Dante, o mestre, que anteriormente já tinha representado na terra o inferno e com quem o escritor possui muitas características literárias em comum. É exatamente por meio desta cultura que Levy deseja e consegue expor a sua própria experiência para compreendê-la e finalmente dividi-la com todos. Então, é aqui que ele busca. Não é na fórmula química que ele busca ensinar italiano para o Piccolo, que é só, na verdade, um movimento aí, né? Mas ele procura muito mais que isso. Ele procura aqui, na cultura, no conhecimento humano, na grande poesia, na arte, né? Através disso, colocando, ele sai, por alguns instantes, ele sai de Auschwitz, não pela chaminé, mas pela cultura, pelo conhecimento, sendo um homem. Então, ele amplia dessa forma a lição de Steinlauf. Se vocês se lembram, Steinlauf aparece lá no começo, é a primeira grande lição que ele aprende no Lager, né? E Levy amplia isso. Então, porque Steinlauf ensina a Levy, ainda nos resta uma opção, quando ele tem preguiça, quando ele tem desânimo, preguiça não é a palavra, mas quando ele tem desânimo para se limpar, para se lavar, porque a água é suja, o uniforme é sujo, ou ele tem que se enxugar com o uniforme sujo, então, na verdade, ele não faz asepsia nenhuma e ele se desanima com isso. E Steinlauf dá uma grande lição a ele. Ainda nos resta uma opção. Devemos nos esforçar por defendê-la, por defender essa opção a todo custo, justamente porque é a última, é a última opção que nos resta, a opção de recusar o nosso consentimento. Devemos, sim, engraxar os sapatos, não porque assim reza o regulamento, e sim por dignidade e alinho. Devemos marchar eretos, sem arrastar os pés, não em homenagem à disciplina prociana, e sim para continuarmos vivos, para não começarmos a morrer. Então, não começarmos a morrer, não só fisicamente, mas não começarmos a morrer como homens. Então, Primo Levy amplia esse conceito e vai direto para essa cultura, para esse conhecimento, para essa produção humana que foi a poesia do somo poeta, do grande poeta. Então, no canto de Ulisses, que eu chamo a atenção, vem depois do capítulo Prova de Química. Então, primeiro ele faz a prova de química, primeiro ele mostra o conhecimento científico, e depois ele vai para um outro tipo de conhecimento, um conhecimento, não sei, filosófico, se a gente quiser chamar aqui. Então, primeiro ele é o leve químico, depois vem o leve, nesse sentido, homem, escritor, nascendo, como a gente quiser. Então, é interessante essa sequência aí, que ele diz lá na introdução, que seguiu uma ordem de urgência. Alguns capítulos não seguiram a ordem cronológica, mas uma ordem de urgência, a escritura dos capítulos. Então, no canto de Ulisses, manifesta-se em toda sua totalidade a força da literatura, que tem o poder de lembrar ao prisioneiro que este é um homem. Então, como já disse o Humberto Eco lá atrás, se a literatura nos faz estar, ele conseguiu estar fora, através da literatura. Ele conseguiu ultrapassar a cerca elétrica, através da literatura e dessa sua humanidade, desse seu ser homem. Então, essa literatura teve o poder, nesse momento, de lembrar ao prisioneiro que este é um homem. Um homem que sente fome, não só de pão, mas também, como diz o próprio Levy, em Larger Cadelleradich, de papel impresso. Fome de conhecimento humano. Nesse sentido, o poema se dirige a ele, da mesma forma que Ulisses se dirige aos companheiros, dizendo-lhes que ele não foi feito para viver como um animal, que ele é um homem. E esse é o ponto alto, tanto do canto de Ulisses, de Dante Alighieri, quanto do capítulo do Levy. Então, ele diz assim, Piccolo, abre os ouvidos, veja a urgência, agora eu vou te dizer tudo. Abre os ouvidos e a mente, eu preciso que você compreenda. E aí ele vai citar os três versos, se vocês se lembram do capítulo Canto de Ulisses, esses versos, eles vêm com dificuldade a essa memória, ele vai tentando recompor. Aí ele diz, eu lembro essa palavra, mas não lembro a próxima, eu não lembro o que vem depois. Mas esse momento aqui, ele se lembra, ele se lembra muito bem. Então, ele vai dizer lá, considerate la vostra semenza, fati non foste a vivere come brutti, ma perseguir virtute e conoscenza. Vejam que lição de italiano. Então, ele vai dizer assim, considerem a origem de vocês, la vostra semenza. Isso é Ulisses falando para os seus homens, tentando convencê-los a seguir viagem. Então, ele diz, considerate la vostra semenza, considerem a origem de vocês, fati non foste, vocês não foram feitos a viver come brutti, a viver como animais, ma perseguir virtute e conoscenza. Mas para seguir virtude e conhecimento. Então, vejam, considerem, né? Olha o considerate lá do início, né? Guardate sequestiam no homo. Considerate sequestiam no homo. Então, isso tem muito a ver com a tradução, com o título em italiano, né? Então, considerem essa origem, né? Vocês têm que seguir virtude e conhecimento. Vocês têm que ser homens, né? Vocês têm que se agarrar a esse fato de serem homens e não serem animais. De novo, a lição do Steinlauf lá atrás, né? Vocês têm que continuar vivendo, né? Manter, se agarrar a essa humanidade, a esse fato de serem homens. E isso chegou para o Levy como um toque de alvorada. Como um escuilo de tromba, ele diz lá, né? Como um toque de alvorada. Como a voz de Deus. Então, essas palavras caíram para ele quase como a voz de Deus. Iluminando, abrindo o caminho, ensinando, mostrando, conduzindo, né? Então, eu preciso que você compreenda, Piccolo. Olha os ouvidos, né? O pedido pelos ouvidos, né? A solicitação dos ouvidos e dos ouvidos que compreendem. Então, isso veio para ele como um toque de alvorada. Como a própria voz de Deus. Levy, então, parece ter cumprido a sua proposta inicial. Que é, lá na introdução do sequestro ou no homo. Fornecer documentos para um sereno estudo de certos aspectos da alma humana. Parece que cumpriu, né? Parece que esse sereno estudo, eu chamo sempre atenção quando apresento esse livro para os meus alunos. Quando eles nunca... Quando é o primeiro contato, né? Para esse sereno, né? Essa serenidade com que ele apresenta o seu testemunho, né? Então, Levy faz da Shoah âncora e resíduo. Faz memória e faz permanência. Essa memória e que é uma memória que fica marcada e que permanece. Então, a atualidade de Primo Levy consiste em que somos nós que nos empenhamos na tentativa de responder, de atender ao chamá-la da poesia. Vejam se isso é um homem. Considerate sequestão no homo. Então, nós atendemos a esse chamado de que maneira? Oferecendo os nossos ouvidos para a palavra muda de Urbinec, né? Que fala através de Levy, né? Seu testemunho se dá por meio das minhas palavras, né? E oferecendo, assim como o Piccolo, o nosso esforço de compreensão. Então, é aqui que nós atuamos, né? É aqui que nós participamos e por isso o Primo Levy nos fala tanto, né? Nós oferecemos os nossos ouvidos e oferecemos o nosso esforço de compreensão. Somos Piccolo e somos Urbinec, né? Então, oferecemos os nossos ouvidos a essa palavra muda de Urbinec, né? Essa palavra que vem por Primo Levy. Então, por isso eu chamei essas duas figuras, Urbinec e Piccolo, que eu acho que eles resumem muito bem a nossa posicionamento, né? Já estou me encaminhando aqui para o final. Por que Primo Levy, então, recoloco a questão que eu coloquei lá no início, né? Fala conosco ainda hoje. Chamo a Nete Vieviorca, né? Que coloca essa pergunta, por que os textos de Levy são lidos mais, talvez, do que outros testemunhos, né? E aí, uma das respostas possíveis poderia coincidir com as palavras da Jean-Marie Gagnébain. Então, por que, né? A escrita, quer dizer, o que faz, então, de Primo Levy, com que Primo Levy seja tão lido, né? Seja, e valha esta leitura, e vale, deve ser oferecido, propiciado e incentivado a leitura de Primo Levy. Então, diz Gagnébain, a escrita, em particular a escrita literária, continua sendo o veículo privilegiado de transmissão dessas experiências do horror, do mal, da morte anônima. Literatura de testemunho, mas testemunho indireto, mediado pela busca das palavras justas. Então, busca das palavras justas. E aí, Primo Levy encontra as palavras justas. E nós, como e com ele, também crescemos. Eu coloquei esse crescemos e vou explicar por que, né? Então, nesse volume de contos, e no conto Cromo, ele vai falar do encontro, quando ele conheceu a esposa, aquela que viria a ser a sua companheira de toda a vida, né? E ele diz lá que o escrever se tornou, antes desse trechinho que eu coloquei aqui, né? O escrever, eu estou traduzindo aqui ao vivo, por isso que está assim, né? O meu escrever se tornou uma aventura diferente, não mais um itinerário doloroso de um convalescente, não mais um mendigar com paixão e rosto amigo, vejam, não mais um mendigar, né? Depois que eu conheci a mulher que seria minha companheira, eu encontrei os ouvidos, né? Aquilo que ele buscou sempre, né? Então, o meu escrever se tornou uma outra coisa, uma aventura diversa, uma aventura diferente, não mais um itinerário doloroso de um convalescente, não mais um mendigar com paixão e rosto amigo, mas um construir lúcido, né? Agora não mais solitário, né? Então, e aí ele, em seguida, vem essa passagem que eu coloquei aqui, era exaltante buscar e encontrar ou criar a palavra justa, quer dizer, mudou para ele o escrever, né? O escrever se tornou uma outra coisa, e agora era exaltante buscar e encontrar ou criar a palavra justa, isto é, com medida, breve e forte, como sempre foi, né? Com medida, breve e forte. Extrair as coisas da recordação e descrevê-las com o máximo rigor e o mínimo de palavras, paradoxalmente, minha bagagem de memórias atrozes tornava-se uma riqueza, uma semente. Ao escrever, eu parecia crescer como uma planta. Então, é por isso que aqui eu coloquei em cima, né? Ele encontra as palavras justas e nós, como e com ele, também crescemos. Crescemos como plantas, né? Encontramos sementes, né? E a narrativa de Levy é uma eterna semente, né? Então, é uma semente eternamente germinando, se a gente quiser pensar aí, né? Todorov, no livro Em Face do Extremo, diz o seguinte, os livros de Levy contribuíram, talvez mais do que todos os outros, para nos alertar sobre os perigos que hoje nos espreitam. Mas esse combate, né? O combate contra esses perigos, né? O que consiste em ajudar a humanidade a ser melhor, não está nunca definitivamente ganho. E nós o travamos porque é justo, não porque veremos resultados. Então, vejam que interessante essa colocação do Todorov, né? Então, os livros de Levy, sim, contribuíram talvez mais do que os outros para nos alertar sobre os perigos que hoje nos espreitam. Mas esse combate, né? O que consiste em ajudar a humanidade, né? Em corrigir, talvez, não sei se a gente pode usar essa palavra corrigir, a humanidade, né? Ajudar a humanidade a ser melhor, nunca está definitivamente ganho, né? Então, eu discutia com meu marido outro dia, a gente dizia, o Dante Alighieri escreveu a sua comédia para tentar mudar a humanidade. Não conseguiu, me parece, né? Ou pelo menos não conseguiu totalmente, né? Mas nós aceitamos o combate, nós entramos no jogo. Por quê? Porque é justo, né? Não porque temos resultados práticos, né? Então, é justo, é certo, é correto, vale a pena travar esse combate, né? Em ajudar a humanidade a ser melhor, né? Então, nós aceitamos esse desafio, né? E Levy aceitou o desafio, Dante aceitou o desafio, né? Então, às vezes, a gente perde a batalha, né? Eu citei lá com o pessoal nas semanas passadas aí, é que às vezes, quando a gente fura a fila da vacina, quando a gente vai no mercado e compra muito mais do que a gente precisa e não deixa para quem só pode comprar as coisas no dia e do dia, né? Então, quando a gente engana alguém, quando a gente mente, quando a gente, então, enfim, nem sempre esse tornar a humanidade melhor, nem sempre, enfim, nem sempre Primo Levy ganha, nem sempre Dante Alighieri ganha, nem sempre Goethe ganha, nem sempre Shakespeare ganha, né? Mas a gente topa, a gente aceita e eles aceitaram ainda bem, né? Porque é justo, né? E não porque tem resultado prático. E aí que eu termino, né? Então, eu pus assim, em último caso, quer dizer, então, até agora a gente foi mostrando esse valer a pena de Primo Levy, né? Esse valer a pena a leitura de Primo Levy, essa importância, essa atualidade de Primo Levy. Então, se nada disso que a gente falou até agora serviu como uma argumentação concreta, eu volto no Italo Calvino, né? E onde ele termina a sua consideração a respeito dos clássicos. Os clássicos servem para entender quem somos e aonde chegamos. Para que não se pense que os clássicos devem ser lidos porque servem para alguma coisa, né? A única razão que se pode apresentar é que ler os clássicos é melhor do que não ler os clássicos. E se alguém objetar que não vale a pena tanto esforço, citarei-se o Rã. Enquanto era preparada a cicuta, Sócrates estava aprendendo uma área de flauta. Para que ele servirá? Perguntaram-lhe. Para aprender esta área de flauta antes de morrer, né? E eu acrescentei aqui, para aprender que somos homens antes de morrer, né? Para aprender que devemos ser homens, não porque manda o regulamento, como disse o Steinlauf, mas para não morrermos enquanto homens. Então, vamos olhar, vamos verificar, vamos tentar entender se o coestro é um novo. Bom, então eu termino aqui. Vou tirar a minha... Vou interromper a minha apresentação. Acho que... Consegui interromper, será? Sim. Então, ufa. Então, tá aí. Então, eu tentei traçar esse caminho, né? De percepção, de discussão com vocês. Por que, afinal de contas, né? Eu disse lá no começo, para nós que estudamos primuleve, é meio óbvio a gente dizer a importância, a relevância e tudo isso. Mas por quê? Por que eu apresento, muitas vezes, primuleve para um jovem lá na escola e ele enxerga tanta coisa ali? Ou se não enxerga, ele percebe que há alguma coisa a ser visto, né? A ser investigado. Então, essa fica a minha colocação aí. Agradeço a todos vocês aí pela paciência da escuta. Muito obrigada, Cláudia. Você ainda está compartilhando a sua tela. Você pode retirar aí, por favor. Isto. Obrigada. Agora deu certo? Agora deu certo. Agora deu certo. Desculpa. Muito obrigada. Olha, estou aqui meio impactada com a sua fala, porque foi muito boa. Muito boa mesmo. Sensacional te ouvir. Você sabe que eu estudei esse capítulo do Primo Leve no meu doutorado, em Priscas Eras, mas eu não tinha percebido metade das coisas que você falou hoje aqui. Que bom que era um clássico, e um clássico a gente nunca termina de dizer, como você lembrou aí, não é? Nunca termina de dizer o que tem para dizer, né? E aquele pequeno trecho, talvez seja uma ou duas páginas do Primo Leve, tem ainda grandes lições, grandes lições para nós leitores contemporâneos, né? E como é um escritor que não envelhece, né? Como Dante não envelhece, o Primo Leve não envelhece, nessa sua fala aí sobre a depuração da escrita pelo encontro com a esposa, né? Com a mulher amada, né? Eu lembrei da fala, que é uma das falas mais lindas da literatura, que está lá no Otelo, de Shakespeare, né? O Otelo diz que Desnêmona o amou porque ele contou uma história, né? Ela me amou porque sofri e eu a amei porque teve piedade. Então, é um encontro também tão lindo, é uma das frases mais lindas da literatura de todos os tempos, né? Esse contar histórias e fazer disso um motivo de amor e de quase redenção desse personagem tão sofrido que é o Otelo, né? E aí, na fala do Primo Leve, também é muito lindo, né? Esse momento. Eu queria abrir, então, para perguntas a você, mas quero voltar a falar para você como foi especial, como está sendo especial esse encontro com você. Tem algumas pessoas aqui escrevendo e eu quero ler para você enquanto as pessoas preparam as perguntas, tá? Fantástico, professora. Maravilhosa aula, muito emocionante, muito obrigada. Muito obrigada, professora, foi incrível, incrível. Que maravilha, muito obrigada. Brilhante conferência. Ótima aula, obrigado. Maravilhoso, maravilhoso, professora. Muito obrigada, Cláudia. Muito obrigada, Cláudia. Que maravilhoso poder te ouvir. Eu agradeço imensamente a oportunidade de ouvi-las, professora Lisley Cláudia. Acabei de defender mestrado em psicologia na PUC Minas, analisando, é isto um homem, a partir da perspectiva da clínica do testemunho, né? Psicanálise. E tenho usado a obra de Primo Leve na clínica com meus pacientes. Hoje eu saio daqui rica. Que lindo, né? Que maravilhoso. É de arrepiar. Então, para nós que somos professoras, Cláudia, só assim que vale a pena, não é? Com certeza. Só assim que vale a pena. se a gente consegue passar o bastão, né? Para os nossos alunos, para quem nos ouve. Por que faz sentido? Não porque vamos ganhar a batalha, mas porque é justo, né? Isso é muito, muito bom. Eu queria saber que quem quer fazer alguma pergunta, nós temos quem está aqui estudando, eu acho que o Felipe está por aí, ele trabalha com o Primo Leve no doutorado. Talvez ele queira te fazer uma pergunta ou outra pessoa, é só colocar a mãozinha aí que eu dou a palavra. Enquanto isso, você podia falar um pouco, se você me permite... Ah, já apareceu aqui. Pera aí um pouquinho. Depois eu volto para te fazer uma outra pergunta sobre essa escrita, tá? Deixa eu ver aqui quem é que está fazendo, está pedindo para perguntar. Melgares, por favor. S.A. Melgares, desculpa, não tem seu nome aqui. S.A. Melgares, desculpa, não tem seu nome aqui. S.A. Melgares, desculpa, não tem seu nome aqui. Quem levantou a mão aí pode falar, por favor? S.A. Melgares, desculpa, não tem seu nome aqui. S.A. Melgares, desculpa. Estou com problema de conexão Pode continuar Felipe, pode perguntar, por favor Está me ouvindo? Sim, perfeitamente Boa tarde, professora Cláudia Boa tarde, Felipe Professora, agradeço muito a palestra Muito boa, gostei muito E o texto do Primo Levo É um texto incrível Que a gente lê Reler, e a cada momento A gente observa novas categorias De análise, novas Perspectivas de leitura Eu amei essa perspectiva De leitura que a senhora colocou Com o Piccolo e com o Rubir Neck Achei fantástico isso Dessa coisa da voz E que um tem a fala e a escuta E o outro tem a escuta, achei muito interessante Que o Piccolo escuta E o Rubir Neck tenta falar, mas não fala De alguma forma O Piccolo tenta ouvir, mas não entende muito Está tentando aprender italiano Achei maravilhoso Eu estou fazendo doutorado A professora Liz é a minha orientadora E o meu trabalho É sobre a normalização do homem Na literatura da Shoah E a leitura A parte Começa com o Primo Leve, obviamente Que ele coloca as situações Que eles se comportam como animais No texto E também outros livros Que trazem essa animalização Do homem na Shoah E eu fiquei maravilhado Com a sua pesquisa A minha pergunta é a respeito da pesquisa Eu fiquei maravilhado Com a sua pesquisa Eu já li Giorgio Bassani E é muito interessante O Jardim dos Fins e Contínu Eu li esse texto E aí eu queria que se a senhora Tivesse como falar Outros autores Dessa literatura da Shoah Na literatura italiana Se eles trabalham também Com esse aspecto Da animalização do homem Que o homem é transformado em animal No contexto da Shoah Se existe essa abordagem Em outros autores Eu queria que a senhora falasse sobre isso Também se a senhora tiver alguma coisa Para falar sobre isso no Primo Leve Uma leitura que a senhora já fez antes Eu estou iniciando a leitura Eu sou um iniciante na leitura do Primo Leve Leio pouquíssimo italiano ainda Mas estou me esforçando para ler mais Porque o Primo Leve tem muita coisa Que não foi traduzida ainda Então é importante a gente estar Tendo contato Então sobre a literatura italiana Desse escopo que a senhora montou De autores da Shoah Se tem algum ator que também trabalha A respeito dessa animalização do homem Obrigado Perfeito, Felipe Muito obrigada pela pergunta Então eu começo falando Essa questão da animalização Eu acho que ela percorre Ela é Enfim É uma temática que é Trabalhada de maneira insistente Até porque É Grandiosa Se mostra Ela se faz necessária Essa 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 É O conto Borboleta Angélica Não sei se você tem esse conto Assim De memória O conto Angélica Farfalla Nesse conto O tema do conto São as Experiências As experiências feitas Com os Prisioneiros Sim Primeira leitura Mas depois você pode perceber Que também existe Essa transformação Em animais Né É uma Talvez uma 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 maneira Até Não sei se eu arrisco No metafônico Mas assim Por que não transformar Né Em outras coisas Né Não sei Fez uma experiência Mas a experiência foi Ver se Injetando tinta Os olhos ficavam azuis Ou ver se Cortando gêmeos Não sei o que As As terríveis experiências Que a gente sabe Que aconteceram realmente Nesse conto Além de ter uma referência A Dante Também No purgatório Que vai falar Dessas borboletas Angélicas Né Que isso está na Divina Comédia Esse O homem seria Um estágio Que ainda não se completou Né Nós estaríamos Ainda em amadurecimento Né Nós nos reproduziríamos Em estado larval É isso que ele coloca lá Né Daquele Daquele bichinho Que ele põe lá Daquela espécie Que ele coloca ali Ele diz Ele se reproduz Em Oxolote Agora não lembro Ele se reproduz Em estágio larval Antes de Atingir a maturidade E nós homens Também Talvez Fôssemos Esse 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 mesmo Talvez Esse estágio Nosso Seria um estágio larval Ainda Para atingir Uma outra coisa Para nos tornarmos Angélica Farfalla Esse termo é de Dante A borboleta angélica É um termo Que está lá Na Divina Comércia Então Lógico que em Dante É para se transformar Em anjo Para assumir um outro Enfim É um outro contexto Mas enfim E aí ele coloca Essas experiências Que a testemunha Que aparece ali No conto Relata Uma testemunha Não superste Mas testes A testemunha Que viu Pode contar Portanto E essa transformação Naquelas aves Que ele não sabe Se parecia Uma ave Parecia um morcego Parecia um Então a transformação Em animais Então talvez Isso Talvez aí Também esteja Uma ilustração Vamos dizer assim Dessa Dessa animalização Dessa transformação Que era Enfim Que era Um objetivo Ali Quer dizer Eu tiro dele O ser homo O ser homem E ele fica Submisso a mim Dessa maneira Eu imponho A minha força Então esse conto Para mim É um Além de falar Das experiências Feitas ali Porque ele fala Do cientista Ele fala Da injeção De hormônios Que se fazia Não sei aonde Para depois falar Do cientista ali Então além Dessa coisa Do laboratório Do uso da ciência Que é um termo Também muito caro A leve Esse uso da ciência Sem consciência Usar a ciência Mas não encontrar O limite Não reconhecer O limite Até onde Pode ir Isso Os contos Do primeiro volume De contos ali Histórias naturais A gente está cheio Dessa temática Mas o Angélica Farfala Para mim Mostra isso também Esse transformar Mas transformar Em animais Transformar Eu acho Eu acho que isso É uma discussão Para um conto Para um conto Do Bassani Que se chama Uma lápide Em via Mazzini Uma lápide Na rua Mazzini E ali Bassani Sempre falando Da sua Da sua Ferrara Na cidade De Ferrara E ele Imagina uma história Assim É ficção Bassani Sai do âmbito Do testemunho Até porque Ele não foi Deportado Ele era Judeu Mas ele não foi Deportado Então ele conta De um outro Ponto de vista Tanto que No Jardim dos Fins E Contini Quando a Micol É levada A família da Micol É levada Para o campo Ele encerra o romance E ele diz Daqui eu não posso ir Porque mais que isso Eu não sei Eu só posso Falar daquilo Do que eu vi Diz o narrador Não o Bassani O narrador Do romance E nesse conto Na lápide Em via Mazzini O ponto de vista É muito interessante Porque Está sendo O conto Se inicia Assim Está sendo colocado Uma lápide Uma pedra Comemorativa Para render Homenagem Aos judeus Mortos No campo De concentração Essa lápide Está sendo colocada Na parede Da sinagoga De Ferrara Então o conto Começa Com esse Como é que a gente Vai dizer Com essa solenidade De colocação Dessa lápide Na parede Externa Da sinagoga Com os nomes Dos judeus Mortos No campo De concentração Enquanto Isso vai acontecendo Vai se desenrolando Esse momento Chega na cidade Uma figura Que chama A atenção De todos Então todo mundo Está ali na frente Colocando a tal placa Fazendo aquele Ritual Se a gente quiser Chamar assim E chega E chega essa pessoa Quando eles olham O narrador Vai dizendo E ele era muito magro Ele estava com uma roupa Meia estranha E a gente Nós juntos Vamos descobrindo Quem é Esse sujeito E a gente descobre Que ele era Um dos nomes Da placa Né Então ele Ele era Então E eu acho Maravilhoso Como ele constrói Essa narrativa Porque Então é assim Não era mais uma pedra Né Era a própria memória Que voltava viva Né A memória Que entrava viva Que entrava de volta Na cidade E viva E o comportamento Das pessoas É um comportamento Negativo Do ponto de vista Esse gel É o nome dele Ele vai Ele vai Incomodando Sabe Eles não querem ver Então o não querer Ver É um tema Muitas vezes levantado É o não dar o ouvido Não prestar o ouvido Não emprestar o ouvido Para aquele depoimento Então ninguém queria Tá bom Já sabemos Você voltou do campo Tá bom agora Né Mas não Era insistente Né Então ele incomodava Desse ponto de vista É muito interessante Essa narrativa É riquíssima Desse ponto de vista Dessa É assim O que fazer Com a memória viva Que volta Né Enquanto você só coloca A pedra Você coloca uma pedra Na parede Para homenagear Para prestar A sua homenagem Mas você coloca Uma pedra em cima Também Do assunto Né Então Tá Tá homenageado Colocamos a placa Tá tudo certo Né Mas aí de repente Chega a pessoa E aí o que que você faz Chega a memória viva Você tem que dar conta Dessa memória Então eu acho Eu acho muito Esse conto do Bassani Eu acho maravilhoso Eu não sei Eu acho que não há tradução Inclusive eu queria Eu tenho mil coisas Para traduzir Nessa temática Porque eu tenho Um material enorme Aqui Que eu acho Que mereceria Ser estudado Desse ponto de vista Né Assim Mereceria ser explorado Não como uma coisa Eventual Mas como uma coisa Né Porque como eu disse ali Essas minhas descobertas Que na verdade Pela minha ingenuidade Eu fui Né Não sabia o que encontrar Mas eu acho que isso Merece um espaço Né Merece um espaço De investigação Entre nós também Né Então eu Tenho essa Essa convicção Muito obrigada Nossa Fantástico A sua fala aí Me lembrou muito A Antônia Byatt A Antônia Byatt É a escritora inglesa Que tem Um conto Tem dois contos Sensacionais Sobre borboletas Insetos Né Chama Insetos e Anjos E também No romance Possessão Você tem Um personagem Que vai criar Um formigário Né E esse formigário É uma metáfora Dos humanos Também Né Também da Antônia Byatt Só para lembrar E fazer um link Aqui Com você E o Primo Levy Tem vários Pro Felipe Tem vários contos Onde ele fala De animais Essa Eu tenho Eu tenho um volume Aqui da Itália Que foi feito Uma Uma catalogação Assim Dos contos Onde ele fala Onde ele trata De animais Então ratos É uma porção de coisa E talvez ali Você consiga Né Essas Essas ligações Essas Essas metáforas Depois se você Você pode me escrever Eu posso te mandar Alguns títulos Para você dar Uma investigada Se tem a ver Realmente A gente está Só especulando Aqui Mas para você Ilustrar Essa sua discussão E perceber Como é que ele faz Porque já que ele tem Uma passagem Do testemunho Para a construção Ficcional E em que medida Essas coisas Permanecem Ou pelo menos Reverberam Lá na construção Ficcional Do Primo Leve Acho interessante Observar Essas coisas Tem duas perguntas Aqui para você Que são Complementares Da Lilira E da Ana Cláudia Primeiramente Muito obrigada Por compartilhar O seu conhecimento Minha pergunta É sobre o título É isto um homem Com e sem interrogação Qual o impacto Que isso promove Para a obra E para o leitor E a Ana Cláudia Vai perguntar Professora Cláudia Muito obrigada Achei incrível O momento Que você falou Sobre o título Do livro Em italiano Eu não consegui Compreender Enquanto em português Temos uma pergunta É isto um homem? Em italiano Seria como uma condição Circunstância De condição Se isto é um homem Algo assim Então elas estão pedindo Para você voltar Aquela fala sua Sobre isso Volto com prazer Porque eu acho Que isso é fundamental Então eu estou com ele Na mão aqui Esse aqui Esse aqui É o famoso volume Que eu disse ali Que eu ganhei Do meu marido Está até datadinho De 98 Esse aqui Esse aqui é o volume Então vejam Em italiano O título é Se questo É um homem Então se isto é um homem Quando a gente tem Uma oração assim Agora me ajudem aí Quem entende da gramática Porque não vou ser eu Mas eu preciso De uma outra Oração principal Que me diga aqui Então observe Se isto é um homem Veja se isto é um homem Considere se isto é um homem E aqui na poesia inicial A gente Vou pegar em português A gente tem justamente Essa colocação Essa Aqui Vocês que vivem seguros Em suas cálidas casas Encontram Pensem bem se isto é um homem Está vendo? A poesia reflete essa questão Então pensem bem Se isto é um homem Que trabalha no bar Ou que não conhece a paz Pensem que isto aconteceu Pensem bem se isto é uma mulher Então esse ser Do título original Eu acho que para mim Diz muito É uma outra coisa Segundo a Juliana aqui É uma conjunção subordinativa Ai que chique Saber essas coisas Nossa Mas é uma coisa Até maravilhosa Mas ajuda a compreensão De todo Então Vejam bem Quando no título Em italiano Ele coloca um título Que não se completa É o leitor É o convite A completar O convite está no título O convite Não começa na poesia Esse chamado Ele está já no título Desde o título Na edição italiana Na edição brasileira Quando ele fala É isto um homem A impressão que eu tenho É a de que ele vai responder Ele não me deixa Essa Ele não Ele não coloca O meu compromisso Diante disso Então Porque no título Em italiano Eu já me sinto Eu já me sinto responsável Por completar Essa tal subordinada Eu vou completar Com a minha leitura Então Eu vou verificar Se isso é um homem E por isso que eu comecei A minha fala Com aquelas Condições lá embaixo Verifique Veja Considere É baseado nisso Então O meu chamado A participar Já está no título Em italiano Coisa que eu achei Que a edição brasileira Deixou um pouco Não sei se o tradutor Achou que talvez fosse estranho Deixar um título Se isso é um homem Porque o título Ao pé da letra É esse Se isso é um homem E alguém vai dizer Isso que Como assim Fica Enfim Mas é a intenção Ele realmente é Completo O falso Fulginato Entre traidores E tradutores Não sei Talvez Talvez tenha Achado que pudesse Criar um problema Ou que pudesse Porque aí a gente tem O mercado editorial Que vai dizer Será que vai vender Não vai vender Um título como esse Talvez não chame Atenção Não sei Mas para mim E fique assim Como sugestão Para vocês Quando forem Para os que estiverem Estudando isso Observem essa diferença Porque o título Em italiano Me diz muito Se isso é um homem E eu é que vou colocar Aquilo que vem antes O chamado Está no que vem antes Ele está implícito ali Observe Verifique Reflita Me responda você Leitor Se isso é um homem Me responda você Que é o meu ouvido Nessa hora Se isso é um homem Então isso tudo Está implícito Então acho importantíssimo A gente levar isso Em consideração A Juliana Está querendo te fazer Uma pergunta Juliana Morgatti Boa tarde Professoras Eu sou psicóloga Na verdade Eu tenho uma formação Em letras também Eu me formei em letras E depois Eu fiz a formação Em psicologia E aconteceu Na minha trajetória Isso Eu fiz uma formação Em biblioterapia Para usar a literatura Como dispositivo clínico E comecei A me interessar Pela clínica Do testemunho E tenho usado Com os meus pacientes As obras Da literatura de testemunho E o Primo Leve É assim Sempre aparece Por causa dessa urgência Narrativa E a questão da pergunta Foi justamente O que eu utilizei Na minha dissertação Minha dissertação Se chama Os movimentos De uma pergunta Sobre o humano É que na verdade Na psicanálise Vai interessar também A partir da leitura A produção de sentido Então Licença Para poder Não conversar Com o tradutor Mas o que Que é essa Essa tradução Com essa marca De interrogação Ela É tradutora E traidora Né Mas Ela vai dar Um movimento Né O questionamento A conjunção Subordinativa Ela vai Remeter A uma Uma instabilidade Não é uma afirmação Condicional Então Ela vai dar Um movimento Então Assim A partir daí A gente pode Depreender Que esse Questionamento Sobre o humano Ele Perpassa Toda a narrativa E lá No trabalho Eu imaginei Essa Essa pergunta Como uma bússola Que conduzisse Pegando a ideia Do Ulisses Né Do Dante Da Da viagem Da literatura E essa bússola Uma bússola Sem ponteiro Justamente Porque no italiano Não tem a primeira Parte E também Porque é uma Pergunta Edionda Questionar A humanidade Ela em si Ela era uma Pergunta que não Deveria ter sido Feita Diante da Impossibilidade De narrar E para a psicanálise Importa muito A palavra A ausência Da palavra O trabalho De memória Então Algumas viagens Aí a partir Do título Não Perfeito E assim Eu não sei Agora Eu estou pensando Nisso agora Eu não sei Por exemplo Como é que isso Foi traduzido Para o inglês Como é que isso Não sei mesmo Eu não tenho Essa If this is a man If this is a man Então manteve Manteve Então O ser Manteve Essa Então eu acho Que isso Para mim Assim Fica muito Muito claro Essa participação Ouça Veja E verifique Quer dizer Ele está me colocando Logo de cara Dentro Dessa narrativa Então Essa participação Esse compromisso Ele quer de mim Esse compromisso Ele quer de mim Leitor Esse compromisso Com Aquilo que eu vou encontrar Ao virar a página Ao abrir o livro Então já na capa Ele solicita Esse compromisso Compromisso Por parte do leitor E esse compromisso Mesmo De eu preciso Que você entenda Então verifique Nós somos o pículo Eu preciso Que você entenda Então leia E verifique Compreenda E veja Se você consegue Entender Se isso é um homem Tem todo um A gente pode colocar Mil coisas aí Nesse lugar É o nosso Está exigindo A nossa Exigindo Convidando A nossa participação Eu acho Eu vou dar mais Oportunidade Para mais uma Pergunta Se alguém Tem mais uma Pergunta A Juliana Está agradecendo A Ana Cláudia Está dizendo Que a edição Don Quixote De 2013 Traduziu Se é isto Um homem Mas a Don Quixote É a edição Portuguesa Portuguesa Isso Portanto Sem a Interrogação Então Se Tem mais Alguma Pergunta Se não Nós Descaminhamos Para o final Quero te agradecer Demais Cláudia E falar Para você Que nós Eu e a Kenny Tivemos uma ideia De fazer um número Dedicado ao Primo Leve Depois da sua fala Lá Em Uberlândia E eu queria te convidar Aqui Para você Coordenar Esse Número Da revista Arquivo Maravi Conosco Eu, você A Cláudia Maia Do Cefete Que também estuda Literatura italiana Não é? E A Kenny Né? Do De Uberlândia Nós quatro Fazemos um número Dedicado ao Primo Leve Puxa vida Nossa Que maravilha Fico Fico encantada Com isso Claro Para o ano que vem É isso que nós vamos fazer Né? Um número Excepcional Dedicado a esse escritor Fantástico E eu quero que você nos ajude Nisso Esteja conosco Nesse volume Tá? Eu te agradeço Sim, mensagem Muitíssimo 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 A sua fala Adorei Tente dizer também Que o tom da sua voz É delicioso Então Só o que você fala É muito bom E maravilhoso Mas você tem um tom de voz Delicioso Para nós Ouvirmos Viu? Muito obrigada Espera Depois nós vamos conversar Mais um pouquinho Para planejarmos Esse número Da Perfeito Tá bom? Perfeito Muito obrigada Eu Eu é que te agradeço Lisley De novo Eu falei no começo Continuo falando Né? Você não sabe assim A emoção Eu fiquei muito nervosa Antes da Da fala Porque eu falei Eu não posso Né? Eu não posso Assim Decepcionar De alguma forma Né? Então eu fiquei muito ansiosa Antes da Antes da fala É com uma Uma satisfação Assim Muito grande Porque O menino Me esqueci o nome dele Que eu falei Da borboleta angélica Ele me Eu Felipe Ele me falou Da pesquisa Das coisas Que eu pesquisei Então todas Essas coisas Eu fui escrevendo Fui apresentando Em congresso Mas Eu Se eu Posso me permitir Usar um termo Do primo leve Eu não encontrei Os ouvidos Porque cada vez Que eu falava Disso Alguém falava Mas lá vem ela Isso é muito triste Eu comentei Lá em Uberlândia Isso é muito É muito Pesado Esse pesado Eu não aguento Falei para os meninos Eu não aguento Quando alguém fala Que primo leve É pesado Porque o que seria o leve Além do primo leve O que seria Não ser pesado Né? Assim Enfim A literatura Ela não precisa ser leve Ou pesada Ela é uma outra coisa Para que serve Ela é uma outra coisa Então É assim E eu não tive Os ouvidos Toda vez que eu vim Ela Ela vem a Cláudia Com essas coisas Ela vem a Cláudia Com esse negócio Ela vem a Cláudia Com essas coisas Então eu confesso Que eu fiquei um pouco Aquela estante ali É só desse tema Mas eu confesso Que eu fiquei um pouco Enfim Eu fui um pouco Né? Aí de repente Agora alguém me convida Para falar essas coisas Eu falo Puxa vida Alguém vai querer Ouvir o que eu tenho a dizer Né? Então É assim A minha emoção É muito grande Assim Eu queria dizer isso Porque eu acho Que é importante A gente pontuar Né? Porque como disse você A coisa só faz sentido Quando a gente tem Quando a gente tem o outro Né? Que Quando a gente divide Com o outro Né? As coisas guardadas ali Elas não fazem sentido nenhum Então Eu acho que Eu fico Eu fico assim A minha A minha Alegria de estar aqui E a minha satisfação É imensa Eu não consigo Obrigada a você E a gente agradece A Kênia Que fez a ponte Né? Sem dúvida Eu te conheci Então ela fez a ponte E deu tudo certo A Ana Cláudia Que é minha orientanda Também está dizendo Estamos aqui Todos ouvidos Muito obrigada Muito obrigada Muito bom Isso Agradeço novamente Essa palestra Deu um gás No meio De tantas responsabilidades Muito pertinente Trazer o autor E essas falas Principalmente Neste momento Muito obrigada Foi maravilhoso Então é isso As brasas Isoladas Elas esfriam E até Podem vir a se apagar Mas quando a gente Encontra Mesmo em encontro Assim Virtual A gente vê o outro E tudo Então vale a pena Né? Sem dúvida Então Fiquei muito emocionada Te ouvindo Eu acho que Deu gás Para todo mundo Sabe? Deu vigor Deu energia Para todo mundo Para continuar Os trabalhos Tem aqui Raquel Abreu Que é minha colega Na Faculdade de Letras Professora Cláudia Pode nos deixar Seu contato E-mail Muito obrigada Mesmo Ah, eu posso Posso pedir Se alguém quiser Colocar no chat Eu não vou colocar Porque eu não sei Usar o teclado É todo diferente É Cláudia Mauro 22 Tudo junto Cláudia Mauro 22 Arroba Gmail Ponto com Cláudia Mauro 22 Arroba Gmail Ponto com O que precisarem O que precisarem Enfim A gente está aqui É para dividir Para aprender E para Enfim Tem os alunos Aqui Angelis BS Angelis Os alunos da Unes Também estão por aqui Ouvindo, prof Ah, é muito bom Estão falando Muito obrigada Diogo Sim, representou Maravilhosamente Nossa Unesp Fábio Arcanjo A professora Poderia deixar o e-mail Já deixei aqui Estou desenvolvendo Uma pesquisa De pós-doc E queria muito Conversar com ela Pois não Muito obrigada É isso aí Uma Roseane De Catalão E Unesp Presente É A Raquel Está dizendo Quero te ouvir Para sempre A professora E também Que emocionante Está vendo Que bom Muito obrigada A todos Obrigado pela presença Vocês receberão Em breve Daqui a um tempo Certificado De assistência A esse seminário Eu agradeço Eu agradeço muito Querida Muito obrigada Que Deus te abençoe Sempre te dê Essa sensibilidade Viu? Essa inteligência Para fazer Muito obrigada E um grande abraço Em cada um Em cada um Que esteve aqui Em quem porventura Vier a ver Se tiver gravado Um abraço Em cada um E muito obrigada Pelos ouvidos Muito obrigada De verdade Muito obrigada Muito obrigada Pelo convite Conte comigo Para o que precisar É só Depois eu vou Estar em contato Com você Para nós Começarmos a armar Esse número Da arquivo Maravilha Perfeito Então Um beijo Obrigada Para você Pessoal Muito obrigada A Luísa Está falando Foi incrível Muito obrigada Até a próxima oportunidade Muito obrigada Novamente Professor E a todos Que organizaram A aula Foi uma aula Muito obrigada Viu? Obrigada Queridos Obrigada